E aí E agora vai pra HTV Tubarão E vai da merda vai da merda Vai da merda, vai da merda vai Vai da merda vai E quem começa? Aê, o Joginho tá na toque, certo? E o Barão tá na escoça E quem que é batalhador vai gritar o quê? Só o quê? Vai dar mão pra cima da roda Lerar pra mão pro lado, certo? Lerar pra mão pro lado no bagulho, mano Lerar pra mão pro lado, certo? Lerar pra mão pro lado no bagulho, mano O Doutor não se puder levantar mais Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Nobro de fora que a favela meteu Quando o geral te deram mesmo pra cavar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O BO 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 BO载 Pra escarar, pra escarar Pra escarar, tá escarar Então o BO 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 E aí, ó Pra que aí? Pra café de familiar, certo? Vá mais em 3, 2, 1, 4 Então Dubarão, vamos comer essa batana Não faço isso por fama Essa é a primeira fase do inicio do ranking Eu já delicio, sou a barbatana Então aqui vai ter que apanhar Essa impiedade do ano improvisado Pra você não ter o tempo de respirar E hoje um tubarão morre afogado No ar de hipocrisia Que você mesmo cria, quem diria Mas agora você já vai ver Que eu sou cria, não criado do dia Então aqui eu já vou dizer Nessa batalha você sente a dor Hoje é o dia que a noite vai virar um dia Pode chamar de escanor E escanor Só que você tá panguando Então pode pegar todo o seu sol Hoje tu pede pro calor urbano Mas não cê sabe que é lamentável O seu freestyle nem é reciclável Sabe por que que eu morro afogado? Porque eu batalho contra razoável MCs igual você, que eu vou dizer Sabe tu não me engana Você falou que primeira do rank Você delicia minha batatana Não, hoje você vai perder no oceano De um cadáver marítimo Pode pedir pro garçom trazer nesse banquete Um já tá mais do lírico Que ele não é pra comer É pra sentir Ele vai pro seu mental Então você viu como que sua cabeça Virou o meu prato principal Falando com esse primeiro rounder 3, 2, 1 Tubarão, 1 a 0 Certo? Aê, vamos gerar o seu jovem Minha garra tá perdido Porque tudo que vai Volta! Porque tudo que vai Volta! Volta! Vou botar a mão lá em cima Só tem que jogar o seu jovem Então você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem tem MC rimando e só vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer 3, 2, 1 3! Se eu tiver rimando, seu rap não me acompanha Conteúdo anex do normal, difere das estranhas Porque você falou que se alimenta da barbatana Mas o conteúdo que eu trago é o que fere suas entranhas Que tal duvido que de mim se rime melhor? Ano passado morri no morro, aprendi com Belchior Mas eu te nocautei o com chute do avito, meu pão Isso que diferencia Jorginho do Jorge, bem Jorge É outro estilo, outra música, como um instrumento Minhas fornas bocas e fazem só em aquecimento Mas depois dessa carreira vai esquecimento Quem vê se o relógio, sua vida é uma perda de tempo Uma perda de tempo, mas esse é o instinto Pra o seu azar eu aproveito cada segundo Pra o Pejor de Pejor, quem diria? É somente o Jorge MC te matando com a minha poesia De novo tá barbatana, mas não tá bacana Então agora cê sabe que eu sei que me chama Por isso que eu dou o meu suor na batalha O que cê zoa nos foros eu sou na escama Então você pode até ser um Vitor Belfort Aqui cê tá na pior, mas aqui eu sou sensei Você pode tentar, eu sou WWA O John eu descei de lado, mas a cena eu tomei Jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1, tubarão passando pra próxima fase Até a próxima fase E aí E aí E aí E aí